Se eu não posso controlar, se eu não posso controlar o que diz a torcida do adversário, eu não posso controlar o que se passa à minha volta. O que eu posso controlar é o meu trabalho e é nisso que estou focado. O meu trabalho, os meus jogadores, a nossa equipa, dentro do clube, torná-los mais fortes, tornar-los mais fortes e começar a ganhar jogos. Portanto, isso é a única coisa, o resto eu não posso controlar porque está fora do meu controle. Os 90 minutos é essa, nós estamos a trabalhar e estamos a trabalhar com entrega total dos jogadores, com entrega total dos jogadores, com todos, com todos. Ainda hoje isso ficou provado, porque hoje temos muita gente que não tinha jogado, que estava de fora e o compromisso foi exatamente o mesmo. O compromisso foi o mesmo. Vimos uma equipa a querer pressionar, uma equipa a querer jogar, portanto, isto quer dizer que toda a gente está alinhada no mesmo sentido. Falta-nos o que é que nos falta? Falta alinhar, falta-nos dar uma alegria à nossa torcida, para alinharmos toda a gente e para ganharmos também essa confiança e tornarmos mais consistentes durante mais tempo. É isso que falta.